Pecuária em Foco Olá, muita emoção e animais excepcionais. O programa de hoje traz para você os melhores momentos da Espanhão Mineira 2016. Pecuária em Foco começa agora. O tremular movimentado da bandeira do Brasil dava o tom de como seria a Espanhão Mineira 2016. A exposição que abre o calendário de disputas do ano revelou a força da pecuária brasileira. Com 841 animais inscritos, mesmo em tempos de crise. A pecuária, que vem batendo recordes de produção, mostrou a qualidade dos seus animais de exceção. Exemplares que representam o trabalho de anos com dedicação integral dos 93 expositores participantes. A Nelore Minas que tem essa tradição de abrir o calendário. E mais uma vez, uma exposição de bastante sucesso, que muito nos orgulha. Que mostra a confiança no trabalho da Nelore Minas. E o que mais nos engrandece nessa expectativa para 2016, é ver a quantidade de animais em pista, quase 850 animais em pista. E ver um gado de altíssima qualidade, um gado muito bem manejado, muito bem conduzido. Que mostra que o ritmo que nós terminamos em 2015, é o mesmo ritmo que se inicia em 2016. Nós temos três novidades no ranking desse ano, que é a progênia jovem de pai. A subdivisão das categorias de bezerra jovem e bezerra. E também da premiação do terceiro prêmio, do terceiro colocação no campeonato. Então, isso tudo é para estimular mais o ranking, para estimular mais essa disputa sadia que existe dentro da raça Nelore. E mostra, acho que essa evolução engrandece o ranking, engrandece os criadores, engrandece a raça. E torna essa disputa e esse criatório da raça Nelore cada vez mais gratificante e prazeroso. A Espanel Mineira aconteceu entre os dias 22 e 28 de fevereiro. Além das disputas de pista, foram realizados cinco leilões. O primeiro remate elite do ano foi o leilão de prenheses à essência da Vila Real. A gente busca fazer com a maior dedicação, a maior atenção, o maior cuidado possível. Buscamos, no detalhe, tentar fazer a diferença. Nós fomos buscar trazer aquilo que nós tínhamos de melhor. Temos aqui filhas da essência, netas da essência, filhas de talha 4. Aquilo que a genética nacional hoje poderia oferecer de melhor, que é a base do rebanho da Vila Real, que estará sendo ofertado para os amigos. Ao todo, os leilões da Mineira movimentaram quase 3 milhões de reais. Mas a expectativa mesmo era para saber quais animais começariam à frente em 2016. E depois do intervalo, a gente volta com muito mais da Espanel Mineira, aqui no Pecuária em Foco. É só um instante. Há mais de 30 anos, o Grupo Monte Verde trabalha pela evolução do rebanho nacional. Tanto nos exemplares de elite, quanto no gado de produção, a genética é baseada em números de excelência, nunca esquecendo de manter uma atividade sustentável. Grupo Monte Verde, fazendo mais pela pecuária brasileira. A Espanel Minas 2016 teve sete dias de disputas acirradas em todas as categorias. Os julgamentos começaram com os campeonatos de progene, que lotaram a pista. A decisão ficou a cargo do trio de jurados José Ferreira Pankowski, Fábio Eduardo Ferreira e Rafael Mazão. O investimento que os criadores estão fazendo dentro da raça, buscando animais equilibrados, então é muito forte. Ou seja, tanto o técnico como o criador, como o tratador, apresentador, enfim, estão investindo na raça e a raça retorna aqui com a qualidade que nós estamos, vamos efetuar o julgamento aqui. Então, muita uniformidade, muita qualidade, muita precocidade. A gente fala tanto em precocidade, mas o que é precocidade? É buscar produzir mais carne no menor espaço de tempo. Mas para isso, seguindo aqueles critérios todos que a gente segue dentro do padrão racial da ABCZ, mas principalmente visando animais de produção a campo, sem dúvida. É o grande reflexo, porque isso aqui é o topo da pirâmide, nós queremos espalhar essa genética para toda a base da pirâmide. O que está aqui dentro é o que tem de melhor dentro do Brasil. Então, parabéns a todos os criadores que investem e vocês vão ver o resultado, se Deus quiser, sem dúvida, vai obter um êxito muito grande. Comemora você, gordo da Jatobá! Os primeiros campeões do ano foram os filhos da Jolie Fiv do Mura, da Jatobá Agricultura e Pecuária, que levaram o prêmio de progênese jovem de mãe. No campeonato progênese adulta de mãe, o time escolhido foi o da Jamila Teia Mafra, de exposição da rima agropecuária. A disputa de progênese jovem de pai ficou com os filhos do Bitelo, também da Jatobá. E a progênese do Basco de Naviraí, da Vila dos Pinheiros, foi o campeão de pai adulta. E este ano o campeonato teve novidades. A categoria progênese de pai nova geração, para valorização de novos reprodutores. E o campeão foi o Nassique Fiv Perboni, dos irmãos De Marque. Outra novidade é o campeão bezerro jovem, que entre as fêmeas foi a bela Camar Fiv do Mura, da Jatobá. Germânia Fiv HVP, da Vila dos Pinheiros, foi a campeã bezerra. O título de novilha menor ficou com a Veneza Fiv de Bertone, da Rima. A Rima ainda fez a novilha maior, com Rima Fiv Caia 1, primeira filha de um clone a ganhar em pista. É uma realidade já, foi a primeira campeã em Uberaba, filha de um clone, a Varusa TN3. Nós sempre procuramos investir nessas coisas. O Brasil tem essa facilidade, sabe, nesse caso, bem mais do que se você comparar nosso desenvolvimento genético com os americanos. Nós estamos muito na frente deles. Logo, logo, nós vamos passá-los na qualidade genética da carne, nós vamos passar muito na frente desses outros aí. Logo, logo. Não vai levar muito tempo não, que essas novas administrações que estão vindo na BCZ vão começar a desenvolver isso. Esse negócio vai vir muito rápido. A campeã fêmea jovem foi Chiara da Vila Real, de Agnaldo Ramos. E a fêmea adulta foi Malopeia Fiv de Gol, que deu à Fazenda Guadalupe o título de grande campeã da Espanel Mineira. E sua reservada de categoria, Uruguaiana da Guadalupe, da Vila dos Pinheiros, também foi reservada de grande campeã. No campeonato de machos, Spartak Colorado, de Marcelo Mendonça, foi o melhor bezerro jovem. O campeão bezerro foi más que o IDM, dos irmãos de Marque. Fordogia HVP, da Vila dos Pinheiros, levou o troféu de júnior menor. O campeão júnior maior foi Pagani Fiv do Mura, da Jatobá Agropecuária. Talento Fiv do Boni, da Vila dos Pinheiros, foi o touro jovem. E objão Fiv do Mura, da Jatobá Agropecuária, o melhor macho adulto e ainda o reservado de grande campeão. E o escolhido como grande campeão da Espanel Mineira, foi o talento Fiv do Boni. Premiação que ajudou a Vila dos Pinheiros a conquistar a flâmula de melhor expositor. O melhor criador foi a Jatobá Agropecuária. E 2016 está só começando. Parabéns a todos os campeões e criadores que estiveram presentes nesta importante exposição. O programa de hoje fica por aqui e eu desejo a você uma ótima noite. Pecuária em Foco E aí